Bia vence a segunda prova de resistência, tá? É a nova líder. E tem muita gente falando que já deixou de seguir, que vai deixar de seguir, porque não gostou da atitude dela, não entregar a prova pro Davi, não deixar o Davi ser líder. O Davi pesou bastante. Não acho que foi errado o Davi pesar a cabeça dela, não, tá? É jogo. No jogo vale tudo. Ele queria muito a liderança, então ele pesava a cabeça dela, olha. Se fosse com os inimigos, vocês não iam gostar de pesar a cabeça? Deixa o menino pesar a cabeça, é jogo. Assim como achei corretíssimo ela dizer pra ele, Davi, eu não vou entregar, só sai daqui carregada. Eu não entrego, eu não vou entregar. Tá certo? Isso é jogo, gente. Porque a pessoa que tá lá, ela não sabe o que tá acontecendo aqui fora. Já vou falar com vocês, para de ficar falando. Você não gosta do Davi. Aí num outro vídeo as pessoas colocam assim, você puxa saco do Davi. Gente, eu procuro ser o mais imparcial possível e gostar. Eu tenho um defeito que eu gosto de todo mundo. Mas enfim, vamos falar de jogo. A Bia não sabe como as pessoas estão vendo aqui fora. É uma resistência. Resistência. A cabeça dela deve ficar assim, o Brasil quer me ver. E até o fim. O Brasil não quer me ver entregar o jogo. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Porque assim, na cabeça dela, entregar o jogo significa, poxa, você conseguiu. Eu tenho certeza que a cabeça dela pensa isso. Você conseguiu algo assim que o Brasil inteiro quer, quem entrar no BBB. E quando você consegue, e você tá numa prova, e você tem... Tá ventando, graças a Deus. Você tem aí uma chance de ser líder pela segunda vez. Você vai entregar, você vai arregar. Então, na cabeça de quem tá lá dentro, isso não é plausível. Você tem que ir até o fim. Até onde você vai. E ela falou, Davi, eu não vou desistir. Agora, difícil vai ser aguentar mais uma festa de barraca da Bia, né? Não, mas ela não vai ter duas festas de camelô. Qual a segunda festa da Bia? Vocês sabem? Eu não sei qual a segunda festa da Bia. Agora, pode ser que Bia não coloque Yasmin. Ela ainda tem um... Apesar de ela falar que vai ser a Giovana ou a Yasmin, ela ainda tem um certo carinho pela Yasmin, tá? Eu tô acreditando que a Bia vai colocar a Giovana. E aí, mesmo se ela colocar a Yasmin, ainda temos Buda. Temos Buda, que eu não sei se ele vai conseguir vencer a prova do bate-volta. Mas aí, eu vou até te perguntar, Buda e Yasmin, quem sai? O Buda seria mais interessante o Buda sair agora. Eu vou falar por que mais interessante. Porque tá muito no auge aí a mulher dele, né? A ex-mulher, tudo que ela tá fazendo. Então, as coisas vão esfriando. O Buda vai sair mesmo. Seria interessante pra quem é da notícia, pra quem é do entretenimento, pra gente que faz aqui. Eu tenho certeza que nós gostaríamos... Nós, que eu tô falando todo mundo aí, que faz comentário. De ver o Buda saindo agora. Porque tá fresca a notícia. Como que a mulher ia receber? O que ia acontecer? Como que seria o bate-papo com o eliminado, entendeu? Eu acredito que até a Rede Globo gostaria de ver o Buda eliminado. Não a Yasmin, porque não seria muito sobre ela. Tá muito fresca a notícia aí.